Vagabundo, vai, vai, ele não te querendo nas... Mano, você não tá ligado, tio. Aí tá, vai, meus parceiros lá, tá ligado? Qual o modelo da minha cadeira? É a Dex Racer Tanque de Guerra, essa aqui. Não, Brinks, eu não sei o nome. Você é braba. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. Brigadão a todo mundo que tá dando o sub. Satisfação máxima. E aí, e aí? E aí, bom dia. Pô, se nós ruxar 200 PDL hoje, humilde. 200 e humilde. Vamos deixar o papo pra fila. Vamos ultra-hardar, mano. Eu tô sedento por PDL. Caralho, velho. Eu tenho o Kong Mid e o Sink de top, velho. Esse game a gente vai ganhar, você tá ligado, né? Quando tá trol assim... Tem algum game que a gente vai perder? Não, não tem, mas é a primeira do dia, né? É a única que pode perder. A minha não é a primeira do dia. Vitor Moreno valeu pelo sub e uma chuva. The Pogtip Biri recuou. Dale, dale, dale. Esse cara empurrou sua caixinha aí, mano. Passar aqui é uma. Deixei pra você, hein? Humilde. Ah, fofa apenas. Não vou morrer, Deus. Eu só tenho uma faquinha. Calma aí. Quer dar a faquinha? Ah, é, é. Worth? Valeu pelo... Valeu pelo... Eita. Eita, eu tô... Devagado. Caralho, mais 20. Valeu. Eu caiu, caralho. A meta foi batida, hein? Ô, seu corno. Eu acho que o Lee vai tá aqui, mano. Não agressiva, tá? A boa é pegar o Aronga ali mesmo. Ó, dá pra matar o Thresh aqui agora. O mid. O que não pode é o nosso mid em Fidana. O Lee tá pro bot. E o Clash tem URT. Tá suave. Hoje não dá igual, não. Nossa, ele foi muito corajoso. Eu acho que o Lee tá aí 100%, mano. Eu queria matar o... Eu queria muito matar o mid. Cara, o Kong é um boneco. Olha, ele é atrás. Não, mano. Não, mongol. Mas ele tá aqui atrás, ó. Mano, a boa é... Eu preciso dar uma vantagem pro mid, velho. Se ele começar a ultar a bot, pode tomar o ganho que eu tô chegando. Eu vou tomar um Clash do Thresh aqui. Você acha que dá bom? Aham. Será que ele vai vir? Ele vai tá vindo. O Clash tá fazendo isso aí. O problema é o Clash, isso aí. Tuna. Vai tomar uma faca. Não, caralho. Errei a faca. Ih, ó o Clash chegando. Falou, velho. Já saí disso aí. Mano, esse Thresh não morre, cara. Cadê o... Parece que eu vivo muito na pelo ali, cara. Mas gastaram bastante coisa. Ó, o nosso Shinged não tá feedando. Isso é um bom sinal, né? Tô claro aqui, velho. Tá bom o jogo nisso aí. Nossa, eu trollei. Ó, o Shinged pegou o Aralto. Vamos tentar pegar esses Drake aí. O maluco só morre igual um pão ali, né? Só quadrados na minha, mano. Vamos espere muito dele. Que isso, mano? Sobe aí. O Shinged tem o Aralto, tá ligado? Eu não sei como que ele vai jogar isso aí. É, o cara me mandou a cal aqui no chat, velho. O lado bom de ter pego o Aralto é que o nosso mid não vai ser arrombado, velho. Ele vai ser só arrombadinho. Eita, tô aqui. Ele bate. Tá de bota, tá de bota. Matei. Se der um daninho, a gente dive. Tô dando. Não, mas calma aí. Tô meio ruim do terrestre ali. Acho que a Caitlyn vai se matar pra mim, velho. Vai, bud. Ainda bem que a faquinha saiu. Mano, se eu tiver 160 de mana, a gente faz. Opa, lixe? Ah, acho que. E aí, botou a sentinela. Tá de boi. Gosto do cavalo. Valeu, eu gostei minha... Eu gostei minha mana pra botar a box ali, velho. Você viu? Ah, mano. Eu tinha mana com minha skill. Ou eu dava o quê? Eu botava a box. Eu metia a box no hook do trash e foda-se, velho. Mano, o lado ruim é que... Ah, o Kong é retardado, né, velho? Vai chegar uma hora que ele só vai arregaçar o ADC dos caras. Zero todos, vai dar e picar. É um trash beat. Eu vou só bater mid aqui e é isso. Ah, os caras me deram a torre do mid, assim. Leva o torre. Ah, o cara gastou o shield, mano. Eu gilhei sim, velho. Vou mandar um... KKKKJ. Cara, acho que eu vou fazer com tela, hein? Só se diverte, mano. Já ganhamos isso aqui. Mano, por que você não esperou pra ultar o finalzinho, irmão? Cara, você não questiona os só quadrados, ok? Tá. Evite questionar os só quadrados. Ele vai te mandar um quadrado no chat aí e tu vai ficar boladão. Ele é quadrado que não manda quadrado. Mano, esse lecinho aí, velho, parece eu de líder. Sério. Olha, idêntico. Igualzinho, mano. Igualzinho, reconheci de longe. Meu Deus do céu, velho. Eu dando call de dive. Ah. É delay, né? Ó a faquinha, ó a faquinha. Faquinha do mal. Ah, sai, ó. Ah, tu se matou pra roubar minha kill. Eu vou dar ser você, moleque. É, seriedade, eu já vou até botar a música que esse game é conteúdo. Esse game é conteúdo. Pô, full tryhard aqui, fritando meu QI. É quando você fala assim, pô, consigo divear, pô, dá pra pegar a kill, mas não, você mandou um só faquinha. Você acha que eu vou deixar a kill com só faquinha? Não, pô, é que eu tava, eu tô em 16 stack na colheita, pô. Não, pô. Ih, deu merda. Não deu nada. Está gigante. Matou o tryhard ali, pô. Cara, é sério que ele acertou, velho? Eita. Estou chegando, hein? Se eu chegar, tem jogo, todinho isso. Quer vir? Não, só o singed, mano. Olha o gameplay. Confia, 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 confia. Tá bom. Eu só preciso chegar, meu moleque. Não anda, se pá. Meu Deus, cara, aqui é muito bom, mano. É o fundo da bot, eu tenho a heralto. É, essa kate aí já tá tiltada, já. Uou, faz a drag lá, vamos ver hoje. Ah, te deu um critão na boca. Se fosse na boca, eu segurava, velho. Foi no cu esse crítico aí, mano. Aí pra tancar é foda, né? Aí quando vem de baixo... Aí, vou nerdar aqui, mano. Vai nerdar? Mas quem que vai aí, velho? Essa é a kate. Kleber, Kleber. Kleber, gente, fala bem. Kleber. Eu acho, tipo assim, eu não sou especialista. Mas eu acho que o Kleber tá tiltado. Vamos lá, vamos lá. Caralho, você... A gente não... Não? A gente não depende. Ah, não? Sério? Tem um quadrado ali. Ó, tem uns sete atrás. Caralho. Eu mato sete. Ó a gameplay do Singed. Tem um wave. Essa é a hora que os caras dão FF, né? É, seria bom. Ó, eu tô sendo desumilde. Depois do Baron. É sério que eles precisam esperar o Baron, velho? Pra confirmar. Vai que... Maravilha. É, primeira do dia que fala, né? Eu já vou até botar uma música aqui, velho. Ah, esse game aqui não tem como trollar, velho. Ah, esse game aqui, velho. Eu acho que nem eu zicando muito, velho. Dá pra perder. Mano, é você de Vayne com uma Lulu dando pill e um Singed Fidado, velho. Singed Fidado e meta de tanque. Cabo, velho. Eu acho que a Caitlyn também. Ah, eu tô descendo. Eu acho que a Riot tentou equilibrar botando só quadrados no nosso time, né? Não deu muito certo, não. Não deu, não deu. Ah, Ludmilla já avisou que é hoje, velho. Tá safe. Vamos ganhar. É hoje. Zicou. Cara, chat, desculpa, mas não tem como zicar esse jogo, velho. Fiz merda. Ah, milta, Lulu. O cara consegue miltar no ar, velho. O que amém? Nossa, Lulu é humilde, velho. Roubei. Roubei. Roubar o quê, moleque? Tá suave aí. Caralho, trollei. Vou ver o preto desse. Aí. Boa. Urf, nice game. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Batemos 5k, satisfação máxima. Hoje a live tá muito foda. Tamo com 5k sem gank. Eu tô jogando duo com Yan, mano. Eu tô feliz pra caralho. Então, na moral, mano. Eu vou fazer um bagulho muito doido aqui, mano. Quem puder, tá ligado? É nóis, mano. Porque elas querem... Eu tô feliz... É nóis, mano. Então, eu tô feliz.